E o seu cello, qual que é? O pessoal gosta de saber o seu instrumento, se tem uma história, se você já trocou muito, tem mais de um, não tem. Nas horas que você vai fazer ali o Palhaço Azevedo, você usa o teu cello mesmo, ou você tem um cello pra se der alguma zebra? Cara, eu... E você tem aquele cello também, que tá todo destruído, né? Que é umas partes de violoncelo. Eu atualmente, eu tenho quatro violoncelos. Eu tenho o meu primeiro cello, que eu comprei, lá em 98, que tá com um aluno até, né? Tá com um aluno. Que é o que esse cello aí, amor? Ele é do Sandro Franceschini, de Poços de Caldas. Ele é um cello legal, assim, ele tinha... Só que ele sofreu um acidente numa viagem, ele... Despachei ele, fui tocar com um grupo teatral até em Londrina, no festival de... No Filo, um festival bem bacana. É porque isso é um duro, né, do cello, se você vai... Não, não, não pode. Você tem que pagar uma passagem pra... É, sim, era uma época que eu ainda fazia isso. E o que aconteceu? Ele veio no case, parecia que tava inteiro, só que ele rachou o tampo. E na ida? Na ida. E é a hora que chegou lá? A produção do festival correu atrás, conseguiram um cello emprestado e fizemos a apresentação. Daí você trouxe e arrumou. Trouxe, arrumei, com... Aprendeu que não podia despachar. Só que ele perdeu um brilho. Ele nunca mais foi o mesmo. Rachou o tampo. Rachou o tampo, bem do lado da alma, aí deu uma... Ele depois começou a dar uma deformada, subiu um lado, abaixar o outro. E nisso daí você conseguiu ser sarcido? Imagina, de jeito nenhum. Nem tentou ou tentou e não conseguiu? Tentei um pouquinho, mas não tem... E não tem, não dá. Porque você assumiu a responsabilidade ali. Enfim, aí eu tenho um cello que deve ter em torno de 80, 100 anos. Uma possível origem alemã desses cellos que não sabemos. Legal. Que é um cello com som lindo. Tá com você desde quando? Tá comigo desde 2013. E é um cello lindo. Ele é mais delicado. Tem um braço um pouco mais fino. Tem um som que eu adoro. É fácil de tocar. Mas eu já tô um pouco... Ele falta um pouco de potência e um pouco de tensão nas cordas. E aí, articulação muda um pouco. É um cello que eu gosto muito, mas eu já tô pensando em trocar, né? E o cello que eu tenho mais usado é um chinês. É um Liu Shi Workshop, que eu pesquisei um bocado pra comprar. Acho que em 2015 ou 2014. E como eu sou palhaço, toco em cima da bola. Tem um risco. Toco na rua, toco no sol. Toco em condições insalubres. Nessas vezes, tocando na rua, você nunca sofreu alguma tentativa de... Não. Sempre fui muito respeitado. Legal. Ah, de estar tocando, né? De estar... E o meu trabalho tem isso. Muitas vezes eu vou tocar na rua ali, né? De frente pras pessoas. Fora do palco. É no chão mesmo. Então, cria-se um vínculo. Sim. Uma proteção. Diferente. É, uma proteção. Nunca tive nenhum problema. Nenhuma tentativa de... E esse aí é o que você mais tá usando. É o que eu mais tô usando. É um Lil Shirt Shop. É um cello bacana. E esse aí é o que você mais tá usando. E esse aí é o que você mais tá usando. Obrigado.